Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos hoje aí pra fazer mais um teste aí De uma nova atualização que saiu para o novo Mega Drive E também para o MD Play Essa atualização aí que saiu, que funciona nos dois consoles Tanto no MD Play, quanto no novo Mega Drive Bom, eu tô com os dois aparelhos aqui Vamos fazer primeiro o teste no MD Play, né? Pra vocês verem como é que ficou essa atualização Que ficou sensacional aí do Neto Que está aí, vocês já viram na nossa turma e meio, né? A foto dele Ficou sensacional Ele junto com o Rafael Miller fizeram essa nova atualização aí Que ficou incrível Vamos botar aqui, né? Os procedimentos para a instalação dessa nova atualização Eu vou deixar os links dos vídeos, né? Desses dois caras fantásticos Aí na descrição do vídeo Pra você ver como é que é direitinho Como você faz para atualizar o seu Mega Drive e seu MD Play E as ROMs Vocês podem usar aquelas que eu já disponibilizei no vídeo anterior Do MD Play Que tá tudo lá Tem muitas ROMs, mais de 400 ROMs Elas podem ser usadas diretamente nesse novo Mega Drive aí E também no MD Play Bom, o procedimento para funcionar ela Bem, você tem que botar aqui onde está escrito SD Card, né? Você vai apertar o Start do MD Play Vamos apertar Aí ele vai procurar Você vai ver ali, ó Neto Boot Loader Você aperta o Start em cima dela Aí você ativa ali a música E também o modo Europa, 60 Hz E vocês vão ver como é que ficou Primeira coisa que a gente percebe É a tela do menu inicial Que agora está É a tela... Vocês estão vendo? Tá o MD Play ligado, né? Aqui ligado pelo cabo de TV E está com a tela inicial do novo Mega Drive O MD Play Com a tela inicial do novo Mega Drive Sensacional Inclusive com direito a musiquinha, né? Alguns odeiam Mas eu particularmente gosto dela Vamos ver Aí está aí, ó Os jogos que vem na memória Já tudo organizado, né? Junto com aquela pasta que eu disponibilizei no vídeo anterior Do MD Play, né? E vamos testar aqui o Comic Sonic Porque esse era um dos jogos que mais deram problema A música ficava lenta, né? Vocês estão vendo? A música e a voz ficava lenta Ficava em câmera lenta nesse jogo Com o firmware normal, né? Do MD Play Tanto no MD Play quanto no novo Mega Drive E vocês vão ver como é que está o som, né? Compara só Vê só como é que está o som Até a voz, né? Que era o câmera lenta aí Agora está direitinho Aí você pega os itens, né? E está aí, ó Bonitão Olha a música como é que está Sensacional Os efeitos sonoros As vozes Está tudo direitinho Como era no Mega Drive normal mesmo Está incrível Eu adorei essa atualização Já virou uma atualização padrão Para o MD Play Só vou usar ela Porém Temos um probleminha Um pequeno Sempre temos um porém E eu acredito que o Neto, né? E o E o Rafael Miller Vão resolver esse problema rapidamente Por quê? O que que acontece? Aqui, ó A gente pode usar No Mega Drive, né? No MD Play também O recurso dos seis botões No jogo Comic Zone Você apertando o X Você usa o item, né? O Y usa outro E no Z você usa o outro Porém Vocês estão vendo que funcionou aqui No... Porque eu estou ligado Conectado à televisão Se eu não estiver conectado à televisão Ele não reconhece O X, Y e Z Ele só reconhece os botões A, B e C O que é um grande problema Porque jogos como Street Fighter O próprio Comic Zone Vocês estão vendo Ele faz necessário o uso Desses três botões Do X, Y e Z E o que acontece? Você jogando ele de forma portátil, né? Jogando ele na mão Usando a própria tela Ele não reconhece E não é nem questão De reconhecimento do mod ou não Ele simplesmente para de funcionar o X, Y e Z Porque se ele reconhecesse no modo três botões Ainda daria pra jogar alguns jogos Como o Comic Zone Mas como ele entra... É como se o jogo entrasse no modo seis botões Mas o X, Y e Z Tivessem desabilitados por alguma razão Entendeu? Então ele entra no modo seis botões Mas o X, Y e Z não funcionam O que criou um problema Porque era melhor que ele funcionasse No modo três botões Mas ele está dando esse bug Que não entra Entendeu? Só quando você está conectado à televisão No MDPlay Esse problema Não acontece no novo Mega Drive Ele funciona de boa O controle de seis botões E o controle de três Normalmente reconhecendo sem problema Sem precisar segurar o botão mod Nem nada Está funcionando perfeito Mas no MDPlay Ele só reconhece o X, Y e Z Se você estiver jogando no modo televisão Ligado e conectado à TV Não sei por que isso Acredito que o Rafael Miller E o Neto Vão conseguir resolver isso de boa Porque como eu falei Não é questão de não reconhecer De ele entrar no modo três botões Ele não entra no modo três botões Ele entra no modo seis botões Sendo que não funciona o X, Y e Z Está entendendo? Então digamos Um jogo como Street Fighter Se ele entrasse No modo três botões Você poderia apertar o Start Para trocar De chute para soco Mas não é isso que acontece O jogo dá pausa E eu vou mostrar isso para vocês Vou mostrar agora Bom, estamos no jogo Street Fighter E como vocês estão vendo Eu estou jogando pelo MDPlay Mas com o modo televisão ativado Vocês estão vendo pela televisão Pelo cabo de TV Olha aqui Funciona normal X, Y, Z Os três soco E os três chutes estão funcionando Normal Normal Agora vamos ver o que acontece Se não estiver conectado à TV Eu vou desconectar ele da TV E vou botar aproximado para a câmera Para vocês poderem enxergar O que eu vou falar agora Vamos lá Bom, galera É isso aí Estamos aqui vendo o MDPlay Espero que vocês estejam conseguindo enxergar A gente tem que colocar aqui Estão vendo aí Olha o Street Fighter, né? Vamos escolher o Ryu Olha Eu vou apertar os botões de soco Não funciona Os chutes funcionam Mas será que dá para ter Trocar apertando Start? Não dá Apertando Start O jogo pausa Ou seja O jogo entrou no modo Seis botões Porém Ele não permite Que eu use os botões X, Y e Z Eles ficam completamente inutilizados Não funciona nada É estranho É estranho É um bugzinho que Acredito que o Neto e o Rafael Miller vão resolver isso aí daqui a pouquinho Vamos testar outro jogo agora que eu quero que vocês vejam Vamos de novo aqui para a nossa escolha aqui do firmware Do firmware do Neto Um jogo que eu fiquei muito triste porque ele não funcionou Foi o Veritex Vocês lembram da outra vez, né? Que eu testei Na verdade ele funcionou O problema é que ele funcionava sem som Vamos ver o que acontece com o Veritex Usando esse firmware do Neto novo aí Estão ouvindo? O Veritex está pegando com a música Ele não pegava com som Nenhum Nem no novo Mega E nem no MD Play Confirma o L normal Com essa atualização No MD Play A música está funcionando Perfeita Uma coisa muito boa Porque o MD Play Ele também Assim como o novo Mega Drive Ele tinha uma distorção de música Nas músicas Do som do Mega Drive Muito grande E com essa atualização aí do Neto Essa As maioria das músicas ficaram perfeitas Ficaram praticamente perfeitas Ficou muito Mas muito próximo do que é o Mega Drive real Vocês estão vendo aí É uma música complexa Essa é uma das mais bonitas composições Do Hitoshi Sakimoto Para o Mega Drive Música de Veritex realmente sensacional E pegando aí Funcionando perfeito No novo Mega Drive Olha que lindo Porém o que acontece Esse jogo No novo Mega Drive Ele não tem o mesmo desempenho Uma coisa estranha Usando essa atualização do firmware Do Neto Ele não funciona corretamente O que acontece A música Ela não estava pegando Nem na atualização Na última atualização que eu testei No novo Mega Drive E nem com o firmware real O firmware da Tectoy Vocês vão ver Eu vou testar aqui agora É testar esse mesmo jogo No novo Mega Drive Para vocês verem o que está acontecendo Tá bom? Vamos lá? E aí vocês já estão vendo O mesmo firmware Que eu estava usando no MbD Play Também funcionando aí No novo Mega Drive Estou usando o Ctrl Eps e botões Porque eu também fiz o teste Para ver se ele tinha aquele bug Do X, Y, Z E funcionou perfeito No novo Mega Ele não tem esse problema No MbD Play Você só consegue usar Como eu expliquei Você só consegue usar O botão X, Y, Z Se estiver jogando P na TV Com o cabo da TV Jogando com a telinha No MbD Play Ele não funciona O X, Y, Z Não funciona Vamos esperar que o Neto Conserte isso aí Na próxima atualização Mas vamos ver aqui O Veritex Que eu queria mostrar para vocês O que acontece aqui no novo Mega Usando o mesmo firmware Que fez o milagre De fazer a música funcionar No novo MbD Play Será que ela faz a música Funcionar também no novo Mega? Desse jogo sensacional Vamos lá? E aí como vocês podem ver O jogo até apresenta Alguns efeitos sonoros Mas a música Continua sem funcionar No novo Mega Drive Que é uma pena Com exceção desse Que é uma pena Porque é um jogo sensacional Com uma trilha sonora ótima E infelizmente Ele ainda não está funcionando Mesmo com essa última atualização Que fez o milagre De fazer ela funcionar No MbD Play Ainda não conseguiu fazer ela Funcionar no novo Mega Drive É uma verdadeira pena Mas vamos esperar Que isso mude Nas próximas atualizações Mas já houve É um certo ganho Porque agora pelo menos O jogo está com efeitos sonoros Só não está com música ainda No novo Mega Mas está aí Pelo menos agora Já tem efeitos sonoros Vamos voltar para o MbD Play? Vamos lá E já estamos de volta Um problema No MbD Play É que você sempre tem que ativar Aquele bootloader No novo Mega Ele já reconhece direto Já vai direto Para a tela de escolha Das pastas Vamos fazer um testezinho Aqui das músicas Cara O que eu posso dizer Das músicas Ficaram sensacionais Nesse novo No MbD Play É de conhecimento Que todo mundo sabe Que esse MbD Play Ele tinha um som muito ruim As músicas A reprodução das músicas Do Mega Drive Era muito ruim Nesse aparelho Mas com essa atualização Do Neto Eis que agora Você vai ter As músicas perfeitas Praticamente perfeitas Do Mega Drive aqui Vamos testar aqui O Streets of Rage 2 Estamos aí na abertura Vamos ouvir um pouquinho Da música da abertura Estamos jogando no MbD Play Como vocês estão vendo Muito perfeito Vamos botar um pouquinho Na música da primeira fase Para não demorar muito também O som e as ruas Estão praticamente perfeito Galera Como vocês estão vendo Ou ouvindo também Os efeitos sonoros As rosas A música Está tudo perfeito Impressionante Cara Se eles consertarem Esse problema Do XYZ Com o firmware Cara Vai ficar perfeito Essa atualização Está perfeita Está maravilhosa Está excelente Está excepcional O único problema É esse Vamos esperar E vamos torcer Por favor Neto Por favor Rafael Miller A comunidade do Mega Drive Que implora vocês Tentem consertar Esse problema Do XYZ Nos jogos do MbD Play Para ficar perfeito Cara Só falta isso Para ficar perfeito Cara É o som Já mais imaginei Que os caras Conseguissem Fazer isso Funcionar Dessa maneira Apenas atualizando O firmware Da parede Eu achei Que fosse algum Problema Do hardware Dele Pelo que a gente Está vendo Não é Agora vamos fazer Um testezinho De alguns jogos Que a galera Pediu Bom Nossa escrita Aí pediu Para fazer o teste Dessa ROM Não é bem Um Ela não é Bem um Um jogo Ela não é Bem um jogo É uma demonstração Assim como eu testei Da outra vez O Titan Overdrive Que ele até travou No meio do negócio No meio da execução Tem esse também Que é tipo um vídeo Que fizeram comprimido Para rodar no Mega Drive Só que ele Só que ainda não tinha testado Vamos ver como é Que ela funciona Aí E está aí Rodando no Md Play Uma espécie de vídeo Todo em preto e branco Você só vê o contorno Ali Das figuras Mas é um vídeo E está rodando No Mega Drive Impressionante Eu testei também No Md Play Ele rodou também Essa ROM Com esse vídeo Bem interessante Mas o anterior Aquele Titan Overdrive Ele continua travando Do mesmo jeito Não tem jeito Ele não está funcionando Legal não Ele deve fazer o uso De algumas coisas Talvez até no Z80 Que o novo Mega E o Md Play Não possui Então talvez Por isso ele não Funciona Ele trava ali No meio do caminho Mas o Bad Apple Está rodando É bem interessante Ver isso rodando No Mega Drive Muitos nem conhecem Isso aí É um projeto Que alguns Hacks criaram Para poder Comprimir um vídeo Na configuração Do Mega Drive Inclusive Já estão fazendo Até a abertura Do Sonic Mania Rodando No Mega Drive Quando tiver Isso disponibilizado Para a gente poder usar Eu vou testar Aqui também Pode ter certeza Tá bom Só aguardar Os caras acabarem De fazer Esse lance aí Bom Vamos para o próximo Bom Vamos testar O Sonic 1 Perfeito Perfeitinho Sem bug Ali na imagem Estão vendo aí Rodando No Md Play Sonic 1 Rodando no Md Play Lembrando que Essa atualização É a mesma Do novo Mega Drive Ela é Levemente adaptada Através De um arquivo Que faz ela Funcionar No Md Play Mas é a mesma Atualização Inclusive eu botei Nos dois Botei no Md Play E botei no novo Mega Drive E estou Embarbacado Cara Realmente Ficou sensacional O trabalho dos caras Bom Minhas considerações Finais Vou dar logo Minhas considerações Finais Porque Basicamente Os jogos Que não pegavam Continuam não pegando O que melhorou Nessas atualizações Basicamente Foi o som O som Foi O projeto Todo Desses caras Do Neto Do Rafael Miller É mais para tentar Consertar o som Desses aparelhos Que realmente Era a pior coisa Que tinha Mas eles ainda Não convençaram A fazer Essa revisão gráfica Para ver Alguns tilts Alguns boobes Que alguns jogos Dão Que não funcionam Corretamente E o que eu posso dizer Cara O trabalho Desses caras Foi sensacional No vídeo anterior Eu tinha falado Que ainda não poderia Recomendar Por causa De alguns problemas Tudo mais Que ainda estava acontecendo De jogos De jogos que pararam De funcionar Tudo mais O que eu posso Falar agora Bom Essa atualização Ficou excepcional Você pode usar Ela sem medo No seu novo Mega Drive Que ela realmente Que ela realmente Agora está sensacional Você pode usar Tranquilo No seu novo Mega Drive Porém No AMD Play Que é o que a gente Está testando Agora Vendo Que a gente está Aqui testando Vendo agora Direto pelo AMD Play Ela ainda tem Esse pequeno problema O problema Do XYZ Que ainda não Funciona corretamente Então o que acontece Está bacana Está maneiro Nos jogos antigos Você vai Brincar ilegal Se você fez de 1 Se você fez de 2 Sonic Comic Sony Já começa a dar problema Por que? Se você for jogar No modo portátil Jogar com ele na mão Usando a própria tela do aparelho Você não vai ter como Usar os botões XYZ E também não vai ter Como escolher os itens Porque o C Ele já vira automaticamente A defesa Ou seja Fica injogável No Comic Sony Você jogando Com essa atualização nova No modo portátil Do AMD Play Porém No novo Mega Você não vai ter esse problema Você vai jogar perfeitamente Ele vai reconhecer Os botões XYZ Então essa atualização Para o novo Mega Ficou sensacional Ficou fenomenal Pode instalar ela No seu novo Mega Mas no AMD Play A gente ainda precisa Esperar os amigos Conseguirem Resolver esse problema Do XYZ Porque Inclusive eu vi Nos vídeos dele Eles estavam com dúvida Se era o botão mod Que estava ativado direto E eu posso dizer para eles Olha só O programa não é o botão mod O videogame Ele não está entrando No modo 3 botões Ele está entrando No modo 6 botões Sendo que ele não reconhece O XYZ Como se estivesse com defeitos Esses 3 botões Ou seja Então fica injogável Certos jogos Como o Street Fighter E outros O próprio Comic Zone Apesar do som Ter ficado fenomenal Infelizmente Se você não jogar Ligado na televisão Você não vai ter como jogar ele Porque você vai precisar Usar os itens E não vai ter como Selecionar eles Com o A, B e C Quer dizer Então você fica Praticamente injogável Bom galera É isso aí Vamos esperar então As novas atualizações Do Neto E do Rafael Miller Por ser que eles Consertam esse probleminha Do MD Play Mas Deixando aqui Os parabéns A esses dois caras Sensacionais Eu quero deixar aqui O meu muito obrigado Para esses dois caras Sensacionais Que conseguiram E estão conseguindo Fazer um trabalho Inacreditável Nesses dois aparelhos Que eram dois aparelhos Que estavam realmente Relegados aí A ser mal falado Mal fadado E eles estão conseguindo Ressuscitar esses aparelhos Com muito esforço Com o trabalho deles E de graça Eles estão fazendo isso De graça Para a galera Em prol da comunidade Que ama o Mega Drive E só por isso Eles já merecem O nosso respeito Então é isso aí galera Quero mandar meu Muito obrigado Ao Neto E o Rafael Miller Tá bom Ao Neto E o Rafael Miller Muito obrigado A esses dois caras Sensacionais Tá bom Peço para que vocês Também dêem uma passada No canal desses caras Acompanhem o trabalho deles Tá entendendo Se inscrevam no canal deles também Porque só por esse trabalho Que eles estão tendo Pô Eles já merecem Todo o nosso apoio Então não esqueça De chegar lá Dar um like No vídeo deles Se inscrevam no canal Deles também Tá bom Porque isso aí Isso é muito importante Para incentivar os caras A continuar Esse trabalho E outros Que podem vir a acontecer Eles podem de repente Vir a fazer outros trabalhos Interessantíssimos Eles podem vir a fazer Outros trabalhos Interessantíssimos aí Para a comunidade Gamer do Brasil Então vamos apoiar eles Tá bom E é isso aí galera Vou encerrando o vídeo Por aqui Agradeço você Por ter assistido até aqui Peço que se você gostou Deixe o seu like Tá bom Porque isso ajuda muito O canal Então deixe o seu like Para ajudar o nosso canal Caso você não esteja inscrito No canal E gostou do nosso conteúdo Se inscreva também Para não perder mais os vídeos Deixe nos comentários Também o que você achou Se você gostou Dessa atualização Se você testou ela Se teve dúvidas Lembrando que eu vou deixar Na descrição desse vídeo Os links para os vídeos Do Neto Onde ele ensina Como instalar Tanto no Novo Mega Quanto no MD Play Essa atualização Tá bom Galera é isso aí Agradeço por ter assistido Um grande abraço E nos vemos aí No próximo vídeo Tchau tchau Tchau